Essas manchas que acontecem no pescoço, elas se chamam acantose nigricans. Isso normalmente é um sinal de insulina elevada. Normalmente também isso se dá mais em pacientes obesos, pessoas que têm gordura extra, gordura sobrando. Então, se você tem uma amiga ou se você é uma pessoa que tem essas manchas no pescoço, que elas podem ficar até mais escuras, diga ela para que ela procure um médico e que peça a insulina, porque ela pode estar com uma hiperinsulinemia, ou seja, níveis altos de insulina. Esses níveis altos de insulina podem estar fadigando o pâncreas e é uma paciente que pode se transformar em diabética em algum momento. Além disso, a insulina alta também produz gordura, ela é lipogênica, ela tem a capacidade de armazenar mais gordura, é pró-inflamatória, não é legal. Então, ficou a dica aqui, acantose nigricans. Compartilhe com suas amigas e com seus amigos.